E aí Fala meus amigos do canal Bom dia Estou fazendo um turno aqui para a capital das malhas Se não, se não, se não, se não Se não conhece, se não, vou fazer um turno aqui rapidão Vou mostrar para a galera um pouquinho Irmão Eu vou fazer um leve, mexa, e aí também Martinez Um, como que as ruedas Para, pois, as ruedas Não, né? Estamos chegando aqui galera, estamos quase chegando na Inglês de uma atriz, você dá uns pontos e começa outros para não ficar ganho e perder. Estamos chegando aqui galera, na Inglês de uma atriz, que é a Inglês do centro, a cidade do outro lado de cá, o Inglês. Eu queria deixar eu ir fazer uma, mostrar a praça para vocês aí, que hoje não vai dar tempo, estou mostrando só um pouquinho da cidade mesmo, das ruas aqui. A praça do lado aqui, show de bola, só o ouro, depois eu vim fazer um vídeozinho campeão aí para a galera. A cidade é bem movimentada aqui galera, trânsito, vai estar bastante trânsito aqui na cidade né. Senão o papai bate no pulso, vai embora. Tchau, tchau. Vamos ver se nós pegamos os empêndios aqui Se estão na florada dos empêndios Vou mostrar pra vocês A florada, galera Pra você ver como é que tá bonito Aí, galera, o engrenho aqui dentro Aí, galera, como é que é? Como é que tá a florada dos pés de empêndios aí Muito bonita essa rua, viu, galera? Olha aí Eu vou subir pra fazer um resistir pro pessoal Aqui do lado é a prefeitura, mas Vamos mostrar essa linda dos pés de empêndios aí Olha a florada aí, galera, como é que tá bonito Desde já, eu sei que gostou aí, ó Olha como é que tá a rua, acho que ela tá branquinha de fogo Eu sei que gostou desse vídeo aí, galera Se inscreva no canal aí Quem for inscrito ainda, se inscreva Compartilha com os amigos E... Deixe o seu... Seu comentário aí, deixe o seu joinha Beleza Beleza Vamos passar aqui do lado do cemitério aí, galera Vou passar bem devagarzinho pra rainha filmar, mas Bem daquele jeito aí, galera Que bonito A florada dos empêndios Vou passar aqui do lado do cemitério Vou descer de novo aqui Vou mostrar um pouquinho aí, galera Quem gostar aí já... Deixe o seu comentário aí, galera Que eu não sei se vocês gostaram aí da... Das floradas dos empêndios Se na sua cidade tem Tem muita cidade que não tem, né? Olha aí, galera Vamos subir do outro pé de ave bonitos Bonitos pé de ave aqui, né? O outro pé da Unipebe aqui, galera Vou mostrar pra vocês aqui A Copasa da cidade A Copasa Olha os pé de Unipebe aqui, meu bonito Que coisa linda, viu, galera? Deus falar as coisas muito bem feitas, né? Vamos descer agora aqui, galera No rumo de casa, né? Em pé de frente, minha casa lá Tem mais de um pézão de empêndio Florada Vou contar pra vocês daqui até lá Que coisa linda, viu, meus amigos? Olha aí, ó Fala aí, deixa nos comentários aí Se na sua cidade tem Esses pés de empêndio Empêndio da flor amarela Tem um que tem a flor roxa Tem um que tem a flor branca, né? E esse daqui tem a florinha Florzinha amarelinha Que coisa linda Olha aí E aí, olha aí E aí, olha aí pro canalzinho Das belezas da natureza Isso aí é coisa da natureza, viu, meus amigos? Natureza Coisa na coisa mais linda Que tem, né? Deixa eu ver se é isso Outro pézão aqui A cidade é quase Tem bastante pé de empêndio Aqui na cidade Abraça aí pro meu amigo aí Toda galera aí Só tem que agradecer os inscritos aí, viu E quem gostou Estou o dedo no like aí E é nóis Vocês estão dois, seus caboclo Olha aí galera Que chegou aqui em casa Esse dia Sexta-feira Sábado passado Que aí chegaram aqui, ó O tamanho já que tá Vamos ver se eu tiro Esses bichinhos de noite, viu Tirar aí daí Porque aí começa a ferroar o povo aí, né? Só pra encerrar aí, viu, galera? Cheguei minha casa aqui Só pra encerrar O veidzão aí Feio de casa aqui, ó Beleza? É nóis